Mais um voo para o sul, eu sou do sul, é só olhar para ver que eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul, é só olhar para ver. Estamos juntos, meu amigo Topazio 55 e para vereador Leandro Lino, eu sou do sul e no dia 20 a gente canta o Lino e o Rio Grandente, eu sou do sul. Então, com todos os respeitos, estamos juntos, 55, prefeito Topazio e para vereador 10.500, meu amigo Leandro Lino. Vou com a bandeira, vou pegar a bandeira, só um pouquinho, vou pegar a bandeira para mostrar que a gente está junto, Eu vou no meio camuflete por causa da chuva, por causa da chuva. Nós estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos.